Música Salve rapaziada, de boa? Pra quem não me conhece, sou o Renan da Fute, sou aqui com os alunos da escolinha aqui Campeonato interno, já teve o jogo da fase de grupo E o time que passou foi o time de preto e já tá na final já Já jogaram a fase de grupo, qual é o nome do time? Os Bagaceiros Os Bagaceiros Esqueceu O time do Mini é o Brasil Vai jogar semifinal com o time, com o Corinthians, né? É Corinthians? Isso Brasil versus Corinthians agora, beleza? Vocês já estão na final, ganhando dois jogos estão na final Agora vai ser semifinal, beleza? Pode ir lá, o preto O preto já tá na final, fica os dois É semifinal, é semifinal Então quero ver Mini Braia, encopar pra ver o que começa com a bola Vai, ganhou Bola, vai Vai, vamos, nada, segue Vamos Vamos Vamos, 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 vamos Dá opção pra ele Arruma a bola aí, ó Só na linha ou atrás, aí Arruma a bola Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Olha o espaço, olha o espaço Reversão, você deu dois toques Dá espaço, dá espaço, Pedro Reversão, lateral Para a bola e cobre o lateral certo Reversão, lateral 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 Da espaço, lateral Dá espaço Reversão, lateral Reversão, lateral Reversão, lateral